Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, a saga do Android 11 já está chegando ao fim, isso porque praticamente aí em dois meses teremos o lançamento oficial do Android 12. Então todos os holofotes agora ficam voltados aí para o Android 12 e a Xiaomi, assim como ano passado, foi a primeira fabricante aí, se eu não me engano, a lançar uma versão da sua interface já baseada na versão do Android que está por vir. Ano passado também a Xiaomi foi a primeira a lançar uma atualização da MIUI já baseada na versão do Android 11, antes mesmo do lançamento oficial. E esse ano também já aconteceu de igual forma, o Mi 11 já tem uma versão aí da Beta China que está baseada no Android 12. Então a Xiaomi já está correndo aí, espero que esse ano nós possamos ter um sistema mais estável, mas é aquela mesma coisa galera. Quando a versão atual está ficando estável, sai a versão sucessora e todo mundo atualiza e começam os bugs de novo, começam todos os capítulos da mesma novela que todo ano acontece e por aí se vai. Mas já estamos às portas aí do lançamento do Android 12 e vamos dar aquela checada aqui na lista dos dispositivos da Xiaomi que irão receber o Android 12. Para início de conversa, essa lista não é oficial, porém, entretanto, contudo, todavia, essa lista foi divulgada aqui no grupo Xiaomi Y News que os caras são ratos aí da Xiaomi. Tudo que sai de novidade, os caras postam aqui no grupo do Telegram, então não vai mudar muita coisa não. Na verdade, praticamente não vai mudar nada galera, todo ano é isso aí mesmo. Eles postam, divulgam e no final das contas acaba acontecendo. Android 11 para o Redmi Note 8, 8 Pro que nem iriam receber, os caras postaram aqui antes de a Xiaomi divulgar oficialmente e é sempre assim. Informações sempre vazam. É a lista de dispositivos que receberão o Android 12. A lista descreve tudo. Por favor, leia as notas no canto esquerdo inferior. Essa lista é preparada por Xiaomi Y News, ou seja, pedem para dar os créditos a ele, caso alguém vá fazer vídeo ou divulgar alguma coisa do tipo. Vamos iniciar aqui. Os testes internos do Android 12, do Mi Mix 4, Mi Tablet 5 e toda a sua série. Redmi Note 8 2021, não é o 2019, beleza? Poco X3 Pro são iniciados. O Android 12 beta fechado do Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Redmi K40 Pro é iniciado. Android 12 do Mi Note 10 e Mi Note 10 Lite foi confirmado. Ou seja, esses dois dispositivos não estavam confirmados que iriam receber o Android 12 e agora estão confirmados. E aqui nós temos Redmi Note 9 e Redmi 10X, que é a versão chinesa do Redmi Note 9 versão global, não receberão o Android 12. Essa lista foi atualizada dia 28 de agosto de 2021, exatamente ontem, beleza? E aqui, galera, nós temos como se fosse um gráficozinho mostrando dispositivos que estão em fase de testes internos, já no beta fechados, que vão receber os que não vão e tudo mais. Para início de conversa aqui, nós temos os dispositivos que estão em fase de testes internos, vamos chamar aqui de fase 1, e dispositivos que já estão em fase do beta fechado, que nós vamos chamar de fase 2, para vocês entenderem de forma mais fácil. Essa primeira fase aqui, só os desenvolvedores têm acesso a essa ROM, é como se fosse uma ROM totalmente crua, partindo do princípio de tudo, do início, né? Eles começam a fazer os testes, não liberam para ninguém, nem quem é beta, nem quem não é, é apenas para desenvolvedores. E nesse teste 1, nós temos o Mi Mix 4, Mi 11X, Poco F3, Redmi K40, Mi 11 Lite 5G, Mi 10S, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10T, Mi 10T Pro, Redmi K30S, temos aqui o Mi Tab 5, a versão Pro e a versão 5G, Redmi K30 Pro, Zoom, Poco F2 Pro, Redmi Note 8 2021 e Poco X3 Pro. Então, começaram aí a primeira fase de testes. E aqui, no beta fechado, que é exatamente a beta china aí, que sai de segunda a quinta, que eu utilizo aqui no meu Poco F3, a gente já tem o Mi 11, que já está com uma versão baseada no Android 12, já temos a Mi 12.5 baseada no Android 12 no Mi 11. Os outros devem sair aí durante essa semana, mas já estão nessa segunda fase, Mi 11X Pro, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro Max, Mi 11, Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra, certo? Aqui nós temos dispositivos da linha Redmi e Poco que vão receber o Android 12. Redmi 10, Redmi 10X 5G, 10X Pro, Redmi Note 9S, 9 Pro, 9 Pro Max, Redmi Note 9 5G, Note 9T, Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 10, Redmi Note 10, 10T, 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 i5G, Redmi K30 Ultra, Redmi K40 Gaming, Poco F3 GT, Poco X2, X3, X3 NFC, Poco M3 Pro 5G, Poco M3, Poco M2 Pro, Black Shark 3, 3 Pro, 3S, Black Shark 4, 4 Pro e aqui dispositivos da linha Mi que irão receber o Android 12. Mi Mix Fold, Mi 11 Lite 4G, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Lite Zoom, Mi 11 Lite Yacht, Mi 10i, Mi 10T Lite, Mi 10, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi CC9 Pro, que é a versão chinesa do Mi Note 10, Mi Note 10 Pro e Mi Note 10 Lite. Dispositivos que não receberão Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi CC9, Mi CC9 Meitu, Redmi K20, K20 Pro, K20 Premium, Redmi Note 8, 8T, 8 Pro, Redmi 9, 9A, 9AT, 9i, 9C, Redmi 9 Prime, Redmi Note 9, Redmi 10X 4G e Poco C3, Poco M2 e Poco M2 Reload, certo? São esses os dispositivos que estão testando internamente, já estão no fase beta. Os que irão receber, os que não irão receber, a lista está aqui completa e estará aí na descrição do vídeo, beleza? Até o presente momento, são essas as mudanças que nós tivemos aqui da lista anterior para essa. Lembrando que a Xiaomi sempre muda a cronograma, muda a lista, isso aqui pode mudar, mas acredito que não vai fugir nada assim grosseiramente do que está aqui. Se mudar alguma coisa, uma besteirinha, um dispositivo ali, outro aqui, nada que vai trazer alguma alteração drástica aí. Por exemplo, Redmi Note 8 receber Android 12, impossível. Nenhum 8 Pro, certo? É algo que nem se cogita, beleza? Então, esse tipo de mudança assim, grosseira, não vai rolar, certo? Então é isso, basicamente, a lista é essa, a gente fica no aguardo. Android 12 já está às portas aí, certo? Falta um pouquinho para ser lançada a versão oficial. E se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima. Tchau. Tchau.